Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, dia 30 de março de 2023, no programa de hoje, vamos saber aí da ministra Simone Tebbit falando de investimentos para Mato Grosso do Sul e também da UFN3. Foi eleito novo presidente da Associação Comercial aqui de Três Lagos e a ANTA que foi vista passeando no Interlages. É, tem tudo isso e muito mais. Agora, claro, no TVC, agora. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Marcos Fernando Martins, o Gugu, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte de Clara Bianchi em Água Clara. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes desse julgamento. Olá, Israel, olá a todos que acompanham TVC Agora. Já já trago informações a respeito da construção do novo shopping popular de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora desta quinta-feira, 30 de março de 2023, ao vivo na TVC HD, canal 13.1. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, tudo bem com você? Mari Verdana. Bom dia para a nossa audiência de casa. Meu mundo fantástico de Mari Verdana. Meu mundo é fantástico, Leila. Siga ela nas redes sociais e verás como é o mundo dela. Meu mundo é fantástico. Desce, tá? Desce que está subindo para a cabeça. Meu mundo é fantástico, sabe? Porque eu tenho que me inspirar em coisas boas, em pessoas boas, em momentos bons, entendeu? De coisa ruim, a gente já está cheia. Então, o meu mundo é maravilhoso. Bom dia de novo com respeito, sem bagunça agora, né, gente? Mais um TVC ao vivo aqui nesta quinta-feira. Eu saio do programa, eu já vou direto para o RH, do RH eu já vou direto para a diretoria. Porque você faz bagunça. Eu já lavei minhas mãos. Eu não faço bagunça. Deus está vendo, né? Está vendo. Israel, estamos ao vivo também, na Cultura FM 106,5. Você que está aí, ó, transitando pelas ruas de Três Lagoas, né? Acompanhando a nossa programação desde manhã. Muito obrigada. E também estamos ao vivo no Facebook. Mark Zuckerberg. Felizaço pelas nossas lives que estão acontecendo. Bombástico. Lá no facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms. Curta, comenta e compartilha. Hoje não tem ovo? Hoje não. Ah, mas amanhã tem. Pode ser que sim. Mari, pare de suspense. Ai, Rosângela, vem? Roseli, né? Roseli, desculpa. Não sei. Você falou com ela? Nós falamos aqui, ó, pra ela vir retirar. Mas eles estamos aqui te aguardando, viu? Ganhadora. Ela estava acompanhando, ó. Ganha o prêmio, vem buscar. Ganha o prêmio, vem buscar. Se ela não vir buscar, a gente leva pra casa. Ai, a gente abre o ovo aqui, igual você queria. Isso mesmo. Vamos abrir, comer e fazer aquela festa toda. Chocolate. Adora, 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 adora. Na três? Nosso WhatsApp na tela, 992-34-4539. Por lá, você pode mandar a sua mensagem de texto, você pode mandar também a foto do seu almoço, a sua nota de áudio, você também pode fazer uma selfie aí da sua TV e mandar pra gente, eu, você, Israel Espíngola, você pode participar. Pode participar de qualquer forma. Olha, diretor, temos a câmera 4, eu vou aqui na câmera. Oiê, tudo bem? É, 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 ao vivo. Temos a câmera 4 aqui, e você viu que na câmera 4 só você aparece, né? Coisas boas, Israel. Na três ainda, olha só, o programa de hoje está fantástico. Está fantástico, casa cheia. Não, não é aquele programa, não. Não, está incrível. O programa está impecável. Incrível, informação, sua participação, entretenimento, temos visitas aqui também. É. Vamos falar sobre espetáculo. É. Exatamente. Olha aí, quem já passou na Avenida Rosário Combro, ali entre a NOB e a Feira Central, já viu que temos visita em nossa cidade. Pois é, e uma visita, assim, muito especial para jovem, criança, adulto, todo mundo gosta, né? Mari Verdam. A terceira bicicleta elétrica, mais... 500 reais. Eita. Nossa, amanhã. Eita lasqueira de... Você já tem roupa para o evento de amanhã? Meu amigo lá de Barbacena. Oi? Roupa? Você já tem roupa para o evento de amanhã? Sim, já tenho roupa. Porque é um evento, gente. Sexta-feira, só Anda Pé Quem Quer, nossa promoção que já é bombástica, que já está aí, sorteando a terceira bike elétrica em parceria com a Gambarato, terceira, tá? Terceira bike. Se você ainda não está participando, dá tempo. Muito bem. Voltamos para a câmera 2. Sim. Hoje pela manhã, olha quem mora no Interlagos, teve o prazer de acompanhar o desfile de uma anta. No Mato Grosso do Sul, é assim? Ê, Três Lagos. Entendeu? Eu mandei para o meu sogro lá que mora em São Paulo, falou assim, ó, mais uma manhã normal em Três Lagos. E a anta desfilando. Daqui a pouco a gente vai saber o desfecho aí deste animal, viu, dona Mari? Pois é, aqui em Três Lagos já apareceu anta, tamanduá bandeira, né? Arara também. Nós somos ricos com essa natureza, gente. Muito bem, dona Mari Verdana. Além de tudo isso, também temos o pulseira de prata. Teve? Teve. Olha lá, ó. Três Lagos registrou 12 casos de violência sexual contra menores de idade. Isso, só esse ano, Israel? 2023. Olha isso, gente. Nós vamos saber também da previsão do tempo. Tem chuva e calor para a Costa Leste. Você viu? Você viu essa noite? Essa madrugada. É, essa madrugada de quinta-feira. Não, mas a noite também. É. O calor que fez ontem à noite. Ontem. Insuportável. Insuportável. E de madrugada? Aquela chuvinha. E na madrugada, chuvinha? Chovou, né? Onde eu moro choveu forte. Algumas áreas de Três Lagos só choviscou. É? Uhum. Lá onde você mora só choviscou? Não. Chuva forte? Chuva forte. Lá no meu também. Chuva forte. Pois é. E vamos saber então da previsão do tempo já já com a Mari Verdan aqui, da previsão para toda a Costa Leste. Além disso, tem muito mais. Assinado o contrato com a empresa que vai construir o camelódromo. Olha só, Diego Barbosa é eleito presidente da Associação Comercial. Ministra fala de investimentos para Mato Grosso do Sul e da retomada da UFN3. Tudo isso e muito mais nesta quinta-feira, 30 de março. 30 de março? 30. Ainda é 30? Ainda é 30. E amanhã? O bolso já está gritando já. É? 30 de março. E eu mandei bom dia para você. Não tem dinheiro. Não tem. Ele mandou assim, quando você tem, eu falei, pois é. Ô, gente. Exatamente. Não tem dinheiro. Mari, vamos pedir novamente, só mais uma vez, a participação desse povo? Vamos. Só mais uma. 992-34-4539. Anotou? Ó, anota. Pega o celular. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. O WhatsApp do TVC Agora. Onde eu, Israel Espíndola e toda a nossa equipe estamos aqui para falar com você. Muito bem. Então, bora participar do programa de Três Lagoas. Da família. Mas apesar que também nós estamos rompendo as fronteiras, as divisas. Sim, até porque nós estamos lá na Bahia, na Esplanada. E Cuiabá, no Mato Grosso. Pois é, Sorriso, Mato Grosso também, né? O interior do estado de São Paulo. Pois é, Castilho, sempre aqui com a gente, nossa audiência. Andra, Texas. Muito obrigada. Andra, Texas. Mais conhecida como Andradina também está sintonizado conosco, o pessoal de Araçatuba. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês com todos nós. É, venha participar dessa bagunça junto com a gente. Manda uma mensagem, 992-34-4539. Estou aqui, ó, nos bastidores, aguardando a sua mensagem. Sem bagunça. Sem bagunça? Hoje é sem bagunça. Vamos lá? Play. Start. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Páscoa divertida e recheada de ofertas é só nas lojas G. Cartela adesiva, pegadas de coelhinho, só R$ 9,99. Sexta fraudeira de vários modelos a partir de R$ 19,99. Kit sexta de Páscoa tamanho G, apenas R$ 21,99. As lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. O melhor presente de Páscoa você encontra nas lojas G. Respeito, dignidade, equidade e empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres suma para vocês. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. E depois de uma chuvinha na madrugada desta quinta-feira, o dia amanheceu com o clima mais agradável. Hoje as temperaturas aqui, a mínima foi de 24 graus e a máxima está prevista para 33 graus. É, gente, ontem acho que estava 35, né? Hoje já não está tão calor assim. No início da manhã nós tínhamos sol entre nuvens, então vamos ver como está o tempo lá fora neste exato momento. Será que ainda temos sol entre nuvens? Sol nós temos, né? Mas aqui, ó, céu aberto, nenhuma nuvem no céu de Três Lagoas, né? Hoje a máxima, então, será de 33 graus. E é o que eu falei, né? Temos calor, temos chuva. Hoje não está tão calor quanto ontem, mas vai esquentar mais um pouquinho. E amanhã, gente, olha, sexta-feira, chega nublada aqui em Três Lagoas. O dia será chuvoso, não só aqui, mas também nas principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Será, gente, olha só, tudo nublado, chuva, né? Três Lagoas máxima de 33 graus, Brasilândia também, água clara 35 graus. Podem ver que está nublado, mas o calor está aqui a todo momento, né? Vamos saberem a parecida do tabuado, olha, mínima de 24 graus, máxima de 35. Paranaíba, chuva na maior parte do dia, 34 graus é a máxima lá. E inocência, gente, a máxima também, 34 graus com chuva. Então está chuva, tem calor, sai o sol, volta a chover de novo. E assim seguimos até semana que vem, viu? Israel, volto com você. Tá certo, Mari Verdam, trazendo a previsão do tempo para amanhã, na sexta-feira, 31 de março. E a ministra Simone Tebit esteve reunida, né, com os prefeitos para decidir sobre o orçamento, é, do orçamento dos prefeitos do Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, para abordar alguns assuntos de interesse do Estado. A reunião aconteceu em Brasília, onde acontece a 24ª marcha dos prefeitos em defesa dos municípios. Vários prefeitos e vereadores do Estado participaram do encontro. Na reunião com os prefeitos de Mato Grosso do Sul, a ministra falou sobre os investimentos previstos para o Estado, os quais já foram tratados pelo governador Eduardo Riedel com representantes do governo federal. Eu vou apontar algumas coisas gerais, muito, muito rápidas, para tratar daquilo que interessa para o Mato Grosso do Sul, de investimentos que estão indo lá para os municípios e para o Estado, em comum acordo com o governador Riedel. O governador Eduardo Riedel já teve três vezes esse ano aqui, fazendo, tendo encontros não só com o presidente Lula, mas também depois duas vezes com os ministros de Estado. Na semana que vem, ou na outra, porque semana que vem é Páscoa, na outra, nós estaremos, já estou agendando para ele com o ministro das cidades, ministro Jader Filho, para que Mato Grosso do Sul seja o mais rápido possível contemplada com o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é para quem ganha até um salário mínimo e meio. Preparem terrenos, vocês precisam de terrenos, o quanto mais próximo, a gente não jogar as pessoas para muito distante, é importante, a infra, a gente auxilia, mas a ideia, nós colocamos na PEC, ano passado, como senadora eu votei, nós colocamos 10 bilhões de reais, não é pouca coisa, para dar o pontapé inicial. Como eu disse, aqui nós não estamos fazendo críticas politico-patidárias, mas por quatro anos o faixa 1 foi interrompido, então recomeçar não é tarefa fácil. O faixa 1 agora tem um diferencial, ele contempla também quem ganha até dois salários mínimos. Entre eles estão a conclusão da rota bioceânica, que já tem recursos disponíveis para a finalização das obras, além de investimentos em rodovias e ferrovias, entre outros. Então, o Eduardo Rideu apresentou para o presidente, é importante dizer, de estar incluído dentro do processo, óbvio, a rota bioceânica. Com isso, eu já quero dizer para vocês que nós já conseguimos com o Ministério dos Transportes, nós tivemos juntos com o Renan Filho, o recurso necessário para fazer aquela alça, os 14 quilômetros que faltam, o Paraguai já asfaltou, todinho a Argentina também, já está pronto o Chile com seus portos, esperando o Brasil. É, isso, é, está no final, mas assim, já está licitado, quer dizer, o dinheiro já está em casa, conseguiram financiamento e tudo mais. O que faltava para a nossa vergonha era um trechinho de 14 quilômetros no valor de 80 milhões, nós já conseguimos com o Ministério dos Transportes para esse ano. Portanto, esse dinheiro o governador já garantiu com o governo Lula, com o ministro dos Transportes. Então, portanto, a rota bioceânica, ela praticamente já é uma realidade para toda a região e para o Estado. Especialmente região norte, que produz, né, a região da Grande Dourados, produção, nós vamos ser mais competitivos porque a rota vai diminuir em 10 mil quilômetros e, portanto, 12 dias a 14 dias o tempo da nossa produção chegar na China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, acho que essa obra é uma obra muito emblemática. Ah, mas você, eu sou de três lagoas que estão opostos de Porto Mutinho, o que eu vou ganhar com isso? Vai, a economia vai girar, Campo Grande também, como capital, vai ser um hub, vai ser um local onde as pessoas vão chegar para dormir e dali vai para... Enfim, vocês vão começar a ver uma movimentação diferente nas estradas, nas atividades, no comércio, gente procurando, fazendo conta de qual é o caminho mais curto. Segundo a ministra, Mato Grosso do Sul deve receber quase um bilhão de reais do governo federal neste ano. Só para vocês terem noção de números, porque os detalhes teriam que ver lá no Mato Grosso do Sul, porque como tem muito recurso para manutenção, recap, etc., aí é vocês brigarem lá com o governador, né, para levar um pouquinho para cada região de vocês. O valor total é de quase um bilhão em recurso a Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um salto comparado do ano passado para esse ano de 316%. Então, nós estamos triplicando os valores da LOA do ano passado. Ah, vai conseguir executar tudo? Depende do governo do Estado, depende se não chover, depende se o contrato estiver bem feito, depende se a medição estiver correta, o dinheiro vai estar lá. Não deu para executar tudo? Sobra o resto da pagar, paga-se. O ano que vem todo mundo sabe como é que funciona isso. Ainda durante a reunião, Simone disse que o presidente Lula está programando uma visita ao Estado e falou também sobre a unidade de fertilizantes nitrogenados ao FN3 em Três Lagoas, que será um dos assuntos que ela discutirá com o novo presidente da Petrobras em reunião que deve ocorrer no próximo mês. O presidente da Petrobras vai assumir no final de abril. Jean Paul foi colega nosso no Senado Federal, um bom amigo, inclusive. vai a Mato Grosso do Sul, vai a Três Lagoas conhecer a fábrica de fertilizantes. Porque eu falo muito na fábrica. A fábrica de fertilizantes de Três Lagoas é a mais moderna da América Latina e a maior. Ela está quase pronta. Não é porque ela vai gerar emprego na minha cidade, até porque falta pouco para concluir. É porque ela sozinha tem a capacidade de dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Isso significa mais fertilizante nacional, portanto, mais barato, que vai impactar o custo, o custeio da lavoura. Lamentavelmente, nós já chegamos a ter 50% de produção nacional de fertilizantes para o agronegócio. E hoje, nós não produzimos nem 20%, 22%. Então, nós temos que correr atrás do prejuízo. Essa fábrica, ela é fundamental. A princípio, o que nós vamos pedir para a Petrobras, e acho totalmente viável, é que a Petrobras termine a fábrica e depois ver o que ela vai fazer. Aí é uma decisão da Petrobras, se vai vender, se ela mesma vai tocar a fábrica. De qualquer forma, nós estamos falando aí de uma fábrica que já custou 4 bi e com mais 800 milhões ou 1 bilhão ela termina. Ou seja, 10 meses de construção, se ela começar no meio do ano, início do ano que vem, nós já temos uma fábrica em Mato Grosso do Sul, também arrecadando, ICMS, que vai para a Cota Porte, dos municípios e daí por diante. Então, é isso. Tudo o que vocês precisarem. Nós estamos à disposição agora em relação à liberação das emendas de vocês. Tá aí, então, a reunião com os prefeitos aqui de Mato Grosso do Sul. E, é claro, a gente fica na torcida para que venham realmente esses investimentos e movimente a economia do nosso Estado. Agora, um recado para você que está desempregado e quer entrar no mercado de trabalho. Veja bem o que está acontecendo. Se prepare, capacite, porque realmente a mão de obra vai precisar e muito. Vamos ao vivo agora direto para Campo Grande com Gerson Assouf, como toda quinta-feira. Gerson Assouf, hoje também tem sessão na Assembleia Legislativa. E vamos saber aí. Pá, hoje ele não está na Assembleia. Hoje ele está no Fórum de Campo Grande, no Tribunal do Júri. Gerson, qual que é o destaque aí na manhã aí na capital? Bom dia. Exatamente, Israel. Não estou na Assembleia hoje. Hoje estou aqui em frente ao Fórum da Capital, onde está acontecendo um julgamento. Um julgamento importante. Um julgamento que está acontecendo só após seis anos um crime. Um crime que aconteceu há seis anos aqui na capital. O caso do Wesner Moreira da Silva, um jovem de 17 anos, que morreu após perder parte do intestino devido a um jato de um ar de uma mangueira de lava jato introduzida no seu ânus. Então, ele faleceu há seis anos atrás aqui na capital. Esse caso aconteceu em um lava jato aqui de Campo Grande. E agora, a Justiça de Mato Grosso do Sul marcou, então, o julgamento. Os réus estão sendo julgados hoje aqui no Fórum. Por aqui, já falou o perito médico legista, Marco Antônio Araújo de Mello, que foi o perito que há seis anos atrás acompanhou esse caso. Ele disse aqui que o plenário, ele disse em plenário, que o Wesner morreu devido ao ar que entrou no corpo dele após essa atitude do companheiro lá no lava jato, o dono do lava jato, ter feito, então, esse gesto de apontar a mangueira do lava jato até a bunda de Wesley. Então, ele acabou morrendo, o Wesley acabou morrendo há seis anos aqui na capital. Foram ouvidos já por aqui também os dois réus, Marco Antônio de Araújo. Então, nesse momento, a gente segue aqui acompanhando esse julgamento, Isael. É um julgamento muito importante, um julgamento tardio, seis anos após o crime. E, em breve, mais detalhes e informações sobre esse julgamento vão estar disponíveis lá no nosso portal. O julgamento está rolando aqui nesse momento no plenário do fórum. Tá certo, Gerson. Muito obrigado por trazer essa informação. Eu lembro desse caso lá na capital. Até fui até o lava jato, né, porque eu residia em Campo Grande e fui até o local do lava jato onde teria acontecido aí essa tragédia. Na época, em 2017, os dois acusados disseram para a polícia que foi uma brincadeira. Mas que brincadeira sem graça é essa? Eles pegaram esse menino... A tese foi reforçada por eles hoje em testemunho aqui no fórum. Uma tese de que era uma brincadeira e que acabou aí ocasionando danos na região torácica e no pulmão de Wesner. Pois é, pois é, Gerson. Que brincadeira mais sem graça. Introduziram a mangueira de lava jato dessa de alta pressão. Essa mangueira que você vai nos postos de combustível para lavar carro, água de alta pressão. Introduziram no ânus do menino e ligaram a mangueira. Que tipo de brincadeira é essa? Agora vamos francamente, hein, Gerson. A nossa justiça também, seis anos somente agora. Olha só a dor dessa família. Eu lembro na época, Gerson, eu conversei com a mãe desse menino aí. Ela aos prantos não entendia o motivo, né? E só seis anos depois que vem acontecer o julgamento. Pois é, Israel. E a mãe, o pai e o irmão de Wesner estão aqui acompanhando também esse julgamento, que como você disse, foi tardio, né? Seis anos após o crime, infelizmente. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. A gente se fica aí acompanhando. Qualquer novidade pode nos acionar aqui. Você tem a preferência. Tá certo? Um ótimo trabalho pra você aí na cobertura deste caso. Pode deixar. Obrigado. Bom trabalho pra vocês por aí. Pois é, gente. Tem algumas coisas que acontecem e a gente fica assim pensando, né? Refletindo até que ponto vai o comportamento do ser humano. Até que ponto. Na época, esse Lava Jato, foi uma sexta-feira, inclusive. Foi uma sexta-feira que aconteceu essa tragédia. Colocaram a mangueira, introduziram a mangueira e depois acionaram a água de alta pressão. Lamentável. Bom, a gente continua por aqui, só que agora a gente vai trazer uma notícia muito boa pra vocês. Chega de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, porque o Totó está lá na Sofá Inbox. Totó, é com você. Bom dia. Estamos aqui na terra do sofá. Eu estou aqui na Sofá Inbox. E olha, se você tinha alguma dúvida, você que está nos assistindo e está nos ouvindo, em trocar o seu sofá. Estava esperando o momento certo pra tocar o seu sofá. Então, o momento é esse agora. Sabe por quê? Vou conversar aqui com a Vanessa. Ela vai explicar pra gente como é que é isso, Vanessa. É isso mesmo, pessoal. Boa tarde, Três Lagoas. Boa tarde, região. Pessoal, hoje a gente vai ter uma live super especial a partir das 18h30 da tarde. Lembrando, produtos selecionados. Esperando por você. Você aí que está procurando um sofá de qualidade, conforto, é aqui na Sofá Inbox. Quer dizer que hoje, nessa live, acontece descontos incríveis? Até 70% de desconto nos produtos selecionados que estão aqui na loja. Que estão aqui na loja. Vamos selecionar os produtos, né? Vamos estar aí mostrando na live. Aí, galera, entra aí no perfil do Instagram Sofá Inbox, Três Lagoas, que vamos estar postando o tempo todo os stories, como vai estar acontecendo, né? Então pode comprar, inclusive, até pela live mesmo? Pela live. Aí a gente vai estar aberto até as 9h30 da noite. E aí você aí que, no caso, selecionar o produto, vem até a loja, a gente passa o cartão, fazendo os pagamentos no Pix, até em 12 vezes no cartão, hoje e amanhã, e também no crediário próprio da loja. Espera aí. Quantos por cento de desconto você falou? Até 70%. Até 70%? Isso, exatamente. E ainda parcela? Até em 12 vezes no cartão. Nossa, é agora. Você vai trocar o sofá, né? Ainda mais porque o sofá é uma coisa muito importante. Quando você briga com a patroa, onde é que você vai dormir? Tem que ter um sofá bom, né? É, aqui na Sofá Inbox tem, né, Vanessa? É, aqui na Sofá Inbox. Estamos aguardando vocês aqui. Maravilha. Ó, não perde, então, a live e não perde também essa promoção hoje, a partir das 6h da tarde? Isso. Na rua Bruno Garcia, 419, no centro de Três Lagoas. Maravilha. Você vai trocar seu sofá e vai ser hoje aqui na Sofá Inbox. Beleza? Isso mesmo. Obrigada. Com você. Valeu, Tó, 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 Tó. Então, hoje tem a live da promoção com desconto de até 70% na Sofá Inbox. Continuamos por aqui agora com informação. O cursinho ADAPT da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com as inscrições abertas para aqueles que querem ingressar uma faculdade. O programa preparatório para o vestibular é gratuito e quem dá as aulas são os próprios alunos da universidade. Confira a reportagem da Beatriz Benedetti. O campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o cursinho pré-vestibular ADAPT. O projeto fornece aulas gratuitas para quem deseja ingressar em uma universidade e precisa se preparar para os vestibulares. A professora da UFMS, Kael Saraiva, explica qual o intuito desse projeto. O intuito é promover uma educação inclusiva, com políticas afirmativas, onde as pessoas que não têm condições de pagar um cursinho, que relativamente é caro, elas possam fazer de forma gratuita para terem acesso a instituições de ensino superior, não só a UFMS, mas todas as universidades e faculdades, para que a gente promova na cidade de Três Lagoas o acesso aos alunos, principalmente a oriundos de escolas públicas, ao ensino superior. As aulas começam dia 11 de abril, mas é possível ingressar no ADAPT até as primeiras semanas de aulas sem nenhum prejuízo. João Marcelo é aluno de Direito da UFMS e vice-coordenador do cursinho. Ele explica que esse é um projeto de extensão da faculdade. Então, o cursinho ADAPT é um projeto de extensão da universidade. O que é um projeto de extensão? A universidade trabalha sobre três pilares, ensino, extensão e pesquisa. A extensão é a devolução do capital intelectual da universidade para a sociedade, porque a universidade é sustentada, é financiada pela sociedade civil. Então, o projeto de extensão é a gente devolver tudo o que a universidade tem, todo o nosso capital intelectual para a sociedade novamente. O cursinho, por sua vez, ele pega alunos aqui da universidade e coloca eles para ministrarem aulas, para ministrarem aulas para as pessoas virem a ser aprovadas em vestibulares e querendo ou não até ingressar aqui na universidade um dia. Todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, fornecem alunos para serem os professores do cursinho. Mas atualmente, a maioria dos alunos são do curso de medicina. O vice-coordenador ressalta a importância de fazer parte do cursinho pré-vestibular como professor e como essa experiência enriquece também os alunos da universidade. A educação é um processo libertador, não só para quem recebe educação, mas também para quem distribui. Quando você está do lado de lá da cadeira, quando você é o professor, a visão que você tem da educação é outra. E é interessante que os professores do ADAPT, eles são professores, mas eles também que são alunos. Então, durante a semana deles, eles ficam oscilando. Ora professor, ora aluno, ora professor, ora aluno. Então, assim, é uma experiência sensacional. O cursinho ADAPT precisou ficar dois anos parado por conta da pandemia, mas o projeto existe desde 2018. No ano passado, quando ele retornou, foram mais de 380 pré-inscrições e foram mais de 120 alunos que participaram do cursinho durante todo o ano. Neste ano, o campus de Três Lagoas oferece 150 vagas para o cursinho pré-vestibular. As aulas são presenciais e realizadas às terças e quintas-feiras, das 5h30 da tarde até as 9h10 da noite. E aos sábados, das 8h da manhã até o meio-dia, que são feitas na unidade 1 da UFMS. Eles também realizam os aulões quinzenais, que são realizados aos sábados das 8h da manhã até as 5h da tarde, no campus 2 da UFMS. A professora destaca quem pode se inscrever. Qualquer interessado que esteja concluindo o ensino médio ou que já tenha concluído, não importa a idade, o tempo, esteja parado e, ah, agora eu quero tentar uma universidade, pode vir, a gente não tem regição de faixa etária. Paga uma taxa única o ano todo de R$ 120,00 e vai ter acesso a aulas durante praticamente toda a semana para que possa entrar nesse universo que é o ensino superior. E para se inscrever é muito fácil. Basta entrar em contato com a professora Kaeli pelo número 679-9920-1020 e realizar a pré-inscrição. Como as vagas são limitadas, a seleção é feita a partir daqueles que já terminaram ou estão próximos de concluir o ensino médio. Muito bem, dona Beatriz. Então, Thaís, se você tem interesse de ir para uma faculdade, tem o curso ADAPT. Gente, passou? Não passou, né? Tá com a semgraceira ainda, né, seu Ricardinho? Ô, diretor! Diretor! Não vai falar com a gente. O Ricardo pediu para avisar que a Isa lavou o cabelo hoje. Olha só quem está aqui no nosso programa! O circo Pipoquinha chegou em Três Lagoas. O palhaço Pepito. Seu palhaço vai dar choque em mim, rapaz. Como é que está? Tudo bem? Bom. Sejam bem-vindos a Três Lagoas. Opa, muito obrigado, né? A gente está sendo aí muito bem recebido. Não só pela população ali, né? O circo ficou num local ali bem bacana. Teve feira na segunda-feira. A gente estava chegando. O pessoal já foi lá perguntando. Os vizinhos também perguntando se a gente precisa de alguma coisa. É legal ser bem recebido. A administração da cidade também nos recebeu de braços abertos. Não temos o que reclamar aqui de Três Lagoas. Viu? Que bem. Sejam todos bem-vindos ao TVC agora. E conta pra gente, quando que começam os espetáculos? Ó, a partir de amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite. No sábado tem às 6 horas e às 8 da noite. No domingo tem às 4 horas da tarde, às 6 horas da tarde e às 8 da noite. E durante a semana, durante a nossa temporada, todos os dias, às 8 da noite. Você viu, Israel? Vários horários pra você me levar. Exatamente. Agora, se o circo Pipoquinha chega em Três Lagoas, várias sessões, e o que a população pode esperar do circo Pipoquinha? Olha, a gente faz parte da família Rodrigues. Já somos aí a sexta geração da família Rodrigues em circo. Somos tradicionais de circo. Então, o que esperar? Um espetáculo realmente de circo, né? Malabarista, palhaço equilibrista. Aquele palhaço que vai fazer a pessoa de 60 anos rir, a criança rir. Um espetáculo inocente também. Um dos nossos palhaços aqui, o Pepito. Então, é um espetáculo assim que vai abrangir toda a família, né? Um espetáculo sem nenhum tipo de pornografia, nada disso. Olha, é muito importante. Onde pode levar a família à vontade. Você tá antenado, né? Você sabe o que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, né? É, então, exatamente. Você tocou nesse assunto, eu já lembro. Exatamente. E acaba até ter um colega meu de trabalho que tá na região ali. Acaba complicando pra quem realmente vive do circo, né? A pessoa acaba usando o nome circo pra fazer uma coisa que nem circo é, né? Infelizmente, até toda a Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, a gente fez uma nota, né? Uma nota de repúdio pra as prefeituras também ficarem mais antenadas, né? Procurar saber melhor o histórico de cada circo, né? E pra evitar esse tipo de coisa, né? Porque é criança, né? Agora, levar a alegria pra população é difícil, né? Realmente, é muito difícil, né? A gente que tá aí vivendo sempre trocando cidade, você tem as dificuldades aí, né? De tá mudando de local em local, cada 15 dias, 20 dias, uma semana, um mês, né? Depende muito da cidade. Então, é assim, tem a certa dificuldade, mas a recompensa maior é você tá ali fazendo o que você gosta. A recompensa maior pra todo artista sempre vai ser o aplauso do público, né? E o agradecimento, né? Aquele agradecimento que você vê que o pessoal gostou quando acaba o show, eles vão lá, elogiam, tiram fotos. Isso é muito bacana pra gente. É isso que motiva, né? Show de bola! Então, a partir de amanhã, na Avenida Rosário Congro, bem próximo ali da feira, entre a feira central e a estação da NOB, onde funciona, inclusive, a Fundação de Cultura aqui de Três Lagoas, pode passar por lá, você vai ver toda a estrutura do Circo Pipoquinha que começa amanhã. Olha, sucesso! Desejo realmente sucesso pra vocês. Sucesso! Já tem já uma previsão de quantos dias estarão aqui conosco? Olha, a nossa previsão é em torno de um mês aí, né? Olha aí! A temporada é em torno de um mês aí, é a nossa previsão aí na cidade. Aí, além do espetáculo de circo tradicional, tem a apresentação com os dinossauros, né? Tem o dinossauro T-Rex, muito grande, né? Tem o Transformers Bubble Bee, pra criançada tem o Mickey e a Minnie, tem bastante personagens assim, pra agradar a criançada também, né? Fazer alegria. Tem os convitinhos de desconto, quem quiser pode passar lá no circo, tá pegando, paga mais barato. Olha! Só R$10,00 com convitinho. É? Muito barato. R$10,00? Isso! Com convitinho. Com convitinho. Já peguei, hein? Acho que o Pepito quer falar alguma coisa. Quer falar, Pepito? É, ele chegou aqui e nem deu os cumprimentos deles. Pois é, por favor, Pepito. Chegou aqui, mais educado, não deu nem os cumprimentos pro pessoal. Dá seus cumprimentos aí pra todo mundo aí. É, meus cumprimentos é um metro e cinquenta e dez. Obrigada, pessoal. Não, não, rapaz, não é esse cumprimento não, é o outro cumprimento. Ah, tá louco? Tá menor aí. Não, não, é pra dar o bom dia, o bom dia pro pessoal. Eu não sabo. Tudo que eu falar, você fala a mesma coisa. Tá bom. Só isso. Pessoal de casa... A mesma coisa? Não, rapaz. Se eu falo pessoal de casa, você também fala o pessoal de casa. Ah, agora eu estendi. Pessoal de casa... Pessoal de casa... Queiro aceitar... Querem aceitar... O meu cordial... O meu cordão... Bom dia... Bom dia... É isso, seu burro. É isso, seu burro. Não, rapaz. Seu cavalo. Seu cavalo. É você. É você. É você, rapaz. Pede desculpa, burro. Desculpa, burro. Olha aí, rapaz. Descobriram até... Descobriram. Só dar o bom dia. Bom dia pro pessoal. É, bom dia, pessoal. Muito bem. Beleza. O nosso palhaço Pepito. No circo também tem o palhaço Pipoquinha, entre outros, né? Ah, pois é. O nome do circo é o Pipoquinha. É você o palhaço? Não, não, não. É ele, né? Segredo de marketing. Não, não, não. É ele. Eu tô achando que é ele que é o... É ele, é ele. E além disso, também tem outras apresentações, né? Tem... Ah, vamos combinar um dia aí. Vou trazer aí alguns personagens, algumas coisas aí mais legais aí. Vamos sim. Beleza? Vamos. Vamos sim. Vamos combinar. Você tá trazendo um dinossauro que tem um bem grandão e tem um pouco menor. Não cabe? O grandão não cabe. Ah, eu. A gente não consegue nem trazer, né? É muito grande. Mas o pequeno a gente traz aí. O Transformers Bobo B também. Muito bem. Que legal. Então, a partir de amanhã, 31 de março, aqui em Três Lagoas, na Avenida Rosário Congro, bem próximo ali da Feira Central, vocês já podem aí ter aí uma noite inesquecível no Circo Pipoquinha. E o Pepito vai tá lá também. Beleza. Israel, você viu os horários, né? Repita, por favor. Os horários, por favor. Sexta-feira, às 8 horas da noite. Sábado tem às 6 horas e às 8 da noite. No domingo, às 4, às 6 e às 8 da noite. Diariamente, às 8 da noite, durante a nossa temporada aqui em Três Lagoas. 8 da noite. 8 da noite. Muito obrigada. É isso aí. Valeu, meu amigo. Sucesso. Meu amigo, sucesso mesmo. Muito obrigado. Pode sair por aqui. Sucesso pra vocês podem. Pega na modela aí. Pega na modela. É, rapaz. Por aí, tudo bem? Gente, Circo Pipoquinha está por aqui. Ô, diretor. Ah, não. Já estourou meu horário. Ó, rapidinho. Eu já volto com o Pulseira de Prata e as ocorrências. Proorrências policiais aqui nas últimas 24 horas em Três Lagoas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Wats 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 992886822. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo para você levar na hora. Porcelanato Helena retificado só R$ 89,90. Porta madeira lisa por R$ 229,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Tubo PVC esgoto 100mm por R$ 79,90. Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 749,90. Fecha Mesto Dimo até sexta. Compre na loja ou no site. Atenção servidor público. Está na hora de atualizar os seus dados. O Censo Previdenciário é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E também para os militares ativos, da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E quem não participar terá o salário ou benefício suspenso. Acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Governo de Mato Grosso do Sul. Páscoa divertida e recheada de ofertas é só nas Lojas G. Ovinhos divertidos, coelho, casal, só R$ 9,99. Hit surpresa, caça aos ovos, look, apenas R$ 14,99. Coelho de vários modelos a partir de R$ 19,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. O melhor presente de Páscoa você encontra nas Lojas G. As Lojas G do Celar. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. Rapaz, que situação, hein? Falamos lá do julgamento, lá em Campo Grande. Vamos voltar a falar do julgamento, mas dessa vez lá em Água Clara. Sabe o Marcos Fernando Martins, que o Albert falou ontem aqui, de ter cometido feminicídio? Pois bem, foi no dia 25 de março de 2021. Lá em Água Clara. Foi condenado. Foi. Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Ontem no Jornal, nós falamos aí do julgamento de Marcos Fernando Martins, o Gugu. Ele que foi autor do assassinato de Eusébia Clara Leite Pereira, conhecida em Água Clara como Clara Bianchi. Ou Bia, ela que na época tinha 26 anos. Ele acabou aí matando a Clara por disparo de arma de fogo em Água Clara. E ontem ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, na tarde de ontem, a 14 anos em regime fechado. Todo esse julgamento ontem durou aproximadamente quase 7 horas. Esse crime que aconteceu no dia 25 de março do ano de 2020, na residência da vítima. E o Marcos aí, ele não aceitava o Israel, o fim do relacionamento. E ele acabou aí atirando na cabeça de Clara Bianchi. E ele tentou, né, depois que aconteceu tudo isso, ele alegou que tinha insanidade mental. Fizeram aí um laudo, mas a justiça não acreditou, não. Um outro laudo concluiu que o transtorno dele era devido aí ao uso excessivo de álcool. Portanto, o Marcos ontem foi condenado, Israel, sim, a 14 anos de reclusão em regime fechado. Uma pausa nas ocorrências policiais para falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. MS, CAP é filantropia premiável. Ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Dupla chance dessa semana, por apenas R$ 10, você pode ganhar o New City Sedan no quarto prêmio. Porque no primeiro prêmio o sorteio é de R$ 6.000, no segundo e terceiro prêmio serão uma moto Honda 160 Start. E ainda você concorre também a 30 giros da sorte de R$ 1.000. E no último domingo, três pessoas de três lagoas foram contempladas no giro da sorte e receberam o valor de R$ 1.000 cada. Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio, aqui, todo domingo, às 9 horas, na sua TVCHD. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10, você concorre aí com a dupla chance, além de poder ajudar, tá certo? MSCAP e região, até domingo e boa sorte! Volta para os casos de abuso sexual à menor de idade. Esta semana, uma jovem, não, uma criança de 12 anos, 12 anos, foi encontrada em um quarto no condomínio Novo Oeste, com o amor da vida dela. Confira na reportagem. Uma menina de 12 anos, aluna da escola estadual João Dantas Figueiras, em Três Lagoas, foi encontrada em um quarto com o suposto namorado, em um apartamento no condomínio Novo Oeste. De acordo com as informações da polícia militar, o caso só veio à tona, depois que o pai desconfiou do comportamento da filha e resolveu ir até a escola para saber da menina, como explica o major Francisco Rogeliano. Nós fomos solicitados junto ao Copom, via 190, devido a uma situação onde o pai de uma menor alegava que foi até a escola, a escola onde a filha estudava, uma das nossas escolas públicas, aqui em Três Lagoas, e procurou pela filha. Procurou porque estava observando o comportamento alterado da menina, estava observando que algo estava meio diferente com essa jovem, com essa criança, na verdade. E foi informado pela professora e pela diretora da escola, de que a menina já estava faltando aula alguns dias, inclusive naquela data, na segunda-feira, ela não tinha ido até a escola. O pai, preocupado, acionou os órgãos de segurança, via 190, acionou a polícia militar, e uma viatura do policiamento escolar deslocou até o local, juntamente com uma viatura de rádio patrulha, e escutaram a versão do pai e as informações que foram levantadas junto a colegas dessa menina. A criança de 12 anos foi encontrada em um apartamento no condomínio Novo Oeste. No quarto onde ela estava com um homem de 20 anos, os policiais militares encontraram resquícios de uso de maconha. Ainda de acordo com as informações da polícia militar, o suspeito tem 20 anos, e o dono do apartamento, que teria cedido o local para que os dois pudessem ficar a sós, tem 21 anos. Dois rapazes, um da idade de 20 anos, outro da idade de 21 anos. Chegando a um local que for identificado, onde possivelmente estava esse indivíduo, havia um cidadão, um cidadão de 21 anos, que disse que realmente a menina estaria dentro do apartamento, lá nas pedinhas, estaria dentro do apartamento juntamente com o outro rapaz, o de 20 anos. A polícia adentrou, com a permissão do morador, adentrou a residência, e observou que havia um colchão no chão, que realmente a menina estava lá, a menina que nós procurávamos, estava lá com esse rapaz de 21 anos, os dois, o de 20 e o de 21, estavam consumindo entorpecente, uma substância análoga à maconha, e logo eles admitiram que estava com a menina, no entanto, não tinham praticado o ato sexual com a menina. Apenas um dos rapazes que estava ficando com essa jovem, o qual ela conheceu pelas redes sociais, conheceu através de Instagram e outras redes, ele alegava que não tinha cometido nenhum ato sexual com a menina, apenas estava ficando com ela. Este é mais um caso negativo para Três Lagoas. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em 2023 já foram registrados 12 casos de abuso sexual contra menores. Para a assistente social do CREAS, a violência sexual contra menores pode ocorrer de várias maneiras, como explica a assistente social Graciele de Paula Mendes. A violência sexual ocorre por diversas maneiras e é difícil a gente, às vezes, criar um padrão ou falar que a causa é apenas uma. Então, o que a gente sabe é que existem pessoas que têm esse desejo de praticar atos sexuais com crianças e adolescentes, o que constitui um crime. Então, as formas como isso ocorre vai desde uma conversa, um toque, conjunção carnais, muitas das vezes também através da internet. Então, a violência ocorre por diversas formas, diversas causas. A violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é um tabu que precisa ser discutido pela sociedade. Infelizmente, no Brasil há muitos casos denunciados, subnotificados também. Muitas pessoas não sabem definir o que é abuso sexual. Por isso, é importante alertar as crianças e adolescentes sobre quais condutas caracterizam o abuso ou exploração, assim como os pais, familiares e todos os agentes de rede de proteção. A gente sabe que a criança e o adolescente estão em desenvolvimento pessoal e social. Então, o adulto tem a responsabilidade, enquanto ser já desenvolvido, maturo, de se caso, às vezes, for assediado por uma criança, vamos assim dizer, ou por um adolescente, eles têm que ser o responsável por falar não. Mas nós sabemos que esses são casos muito difíceis, porque geralmente a criança e a adolescência acabam se envolvendo, mesmo nas situações consensuais, com um adulto, porque houve ali uma sedução, houve ali um contato, um diálogo com esse objetivo. Então, assim, a criança e o adolescente, ela não pode ser jamais objeto de satisfação sexual de uma pessoa adulta. E a pessoa que, mesmo assim, ignora essa verdade, né, ela está praticando um crime. Os casos de abuso sexual envolvendo menores do sexo feminino são investigados pela Delegacia de Atendimento à Mulher, como explica o delegado Matheus de Palma. Os casos de violência sexual contra menores, eles podem ser registrados em todas as DPs da cidade. Pode ser registrado pelo DP, no DEPACA, aqui na DAN. O que a gente esclarece para a população é que aqui na DAN vai ter um atendimento especializado, conforme preceitua a legislação. A lei nos impõe, nas delegacias das mulheres, um tratamento especial com relação a essas vítimas. Por exemplo, no período noturno, pode ser registrado no DEPACA, até porque é a Delegacia Plantonista da cidade. Mas, normalmente, esses casos, quando envolvem mulheres, vítimas de violência sexual, quando menores, esses casos, eles vão aportar aqui na DAN. Normalmente, no dia seguinte ou até no mesmo dia, o delegado já tem contato com o boletim de ocorrência e as diligências já são iniciadas imediatamente. Seja para fins de realização do depoimento especial, que normalmente é realizado no fórum da cidade, junto com um psicólogo, um assistente social. Seja também com as diligências para identificação de eventuais fotografias na internet, seja câmeras de segurança, e até mesmo para a gente encontrar, qualificar também o suspeito. No caso envolvendo a criança, aluna da escola estadual, os dois indivíduos foram postos em liberdade no dia seguinte à prisão. Agora, a jovem prestará seu depoimento no fórum, como explica o delegado. As investigações foram iniciadas pelo DEPAC, que era a Delegacia Plantonista da cidade. No dia seguinte, aportou aqui na DAN e as investigações estão sendo realizadas ainda. O sigilo da investigação é garantido pela lei, pelo Código Penal, e, nesse momento, para garantir a segurança da vítima e também, sem dúvida, dos próprios autores, o caso sigiloso. Como eu disse, o testemunho da vítima, assim como dos autores, é sigiloso no momento. A abertura poderá ser realizada com o levantamento judicial. E nós acompanhamos, ficamos aguardando, vamos acompanhar este caso para realmente saber o que teria acontecido. E a gente pede também para que os pais, os pais separados, que vivem juntos, independente da situação, conversem com os seus filhos. Mantenham o diálogo, não é pressionando, mas conversando, abrindo o diálogo para que evite casos de violência sexual contra os menores. Em Paranaíba, a Vigilância Sanitária apreende produtos vencidos em dois comércios da cidade. Alex Santos tem mais detalhes. Pois é, Zé, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 32 quilos de maconha em malas de viagem. Esse entorpecente, essa droga, estava com um passageiro. Foi um ônibus comercial e esse homem acabou sendo preso. Essa história aconteceu aqui na BR-262, nas proximidades aqui do nosso município, em Três Lagoas, durante fiscalização de rotina. A Polícia Rodoviária Federal, de repente, está ali na pista, acaba parando aí alguns ônibus para fazer fiscalização de rotina. Sempre nessas fiscalizações, Israel, alguém acaba demonstrando aí um certo nervosismo. E a polícia vai até essa pessoa, porque quem não deve, não teme. E aí chamou aí esse homem de canto, né? O que aconteceu? Ele já foi confessando, Israel. Ele já foi confessando e durante a abordagem ele confessou, informando que pegou um entorpecente em Campo Grande, na capital sul-matogrossense, e iria levar para a capital paulista. Foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e vai ficar à disposição da justiça. Se condenado, né, por essa viagem aí, que na tentativa de ter lucro, né, que acabou sendo parado aí, né, aqui em Três Lagoas, ele pode receber uma pena aí de 15 anos de reclusão. Tá aí, o crime não compensa, viu? Saiu de Três Lagoas para entregar um entorpecente em São Paulo, foi parado aqui em Três Lagoas, pode ficar aí até 15 anos preso aí, né, por uma infelicidade, achando aí que iria ganhar dinheiro fácil e acabou sendo preso aí pela Polícia Rodoviária Federal. Vai responder aí, viu? Crime interestadual aí de drogas, de entorpecente, né? Ficar à disposição da justiça, Isabel. Nós tivemos um problema aí, chamamos a uma reportagem de Paranaíba e acabou entrando, né, passando a reportagem do Albert Silva dessa apreensão de drogas que foi realizado pela Polícia Federal em uma ação conjunta que teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Bom, agora, sem eu, ela, a Beatriz Benedetti, chegando aí, dividindo tela comigo, inclusive, para falar os destaques do portal RCN67. Bia, muito bom dia. Hoje pela manhã teve a reunião do Comitê de Enfrentamento ao Foco do Mosquito Aedes aegypti, eu estive lá hoje pela manhã, mas ainda vamos falar de dengue. Isso mesmo, a gente vai trazer aqui, então, alguns dos números aí de casos de dengue aqui no município de Três Lagoas. Então, vou pedir já para colocar a nossa matéria na tela. Olha só, uma mulher de 75 anos, então, ela é a terceira vítima em decorrência de dengue aqui no município. Ela morreu dois dias depois, após ter o início aí dos sintomas e não tinha nenhuma comorbidade. As outras vítimas da doença aqui no município também foi um homem de 64 anos e uma mulher de 39 anos. Mato Grosso do Sul contabiliza, então, oito mortes por dengue apenas em 2023. Três Lagoas já contabiliza 1.147 casos confirmados, então, desde o início do ano. Isso tem preocupado, principalmente, o setor da saúde por conta da superlotação que está tendo na unidade de pronto atendimento e também os casos de internações por conta da doença. Três Lagoas enfrenta, então, uma epidemia de dengue e lidera o ranking dos municípios com mais casos da doença no Mato Grosso do Sul. Então, mais uma vez, trouxe os números aqui da nossa matéria para realmente levantar novamente esse alerta para o pessoal ficar tomando sempre cuidado com o mosquito e se atentar com os sintomas já para ir tomar as medidas necessárias, então, sempre ficar em casa, se hidratar bastante, tomar cuidado com alguns medicamentos que não são recomendados para quando você está com dengue. E é isso, Israel. Então, um alerta para a população aqui de Três Lagoas. Pois é, Bi, e a situação é alarmante porque é uma epidemia que nós estamos vivendo e não tem aquele bairro. Ah, tá o bairro, o índice é maior. Não, é toda Três Lagoas. E, de acordo com os membros do Comitê de Enfrentamento ao Mosquito Aedes aegypti, do FOCO, mais de 80%, mais de 80% dos focos são encontrados, sabe onde? Isso, no quintal da sua casa, em residências que são ocupadas. Então, por favor, cuide do seu quintal, da calha, porque a situação é grave. De acordo com a Bia mesmo, já falou para nós aí, três mortes registradas por dengue. Mas vamos aos destaques também, no segundo destaque do nosso portal, Bia. Isso mesmo. Segundo destaque, continuando ainda no setor da saúde, Israel, a gente vai falar de vacinação. Então, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ela inicia a partir desta sexta-feira, então, dia 31, a campanha de vacinação contra a influência nas 18 unidades de saúde da família e também na feira central aqui de Três Lagoas, aos sábados. Em Três Lagoas, o público-alvo da campanha é mais de 40 mil pessoas, mas nessa primeira fase aí de vacinação estão com doses disponíveis para o município, 3.498 doses. Eu vou pedir para subir um pouco a matéria para a gente ver quais são o público, quem vai estar podendo, então, adquirir essa vacina da gripe. Então, são crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes em qualquer idade gestacional, puéperas no período de até 45 dias após o parto, idosos com 60 anos ou mais, trabalhador da saúde com mais de 16 anos, povos indígenas, pessoas com deficiência permanente, nós temos mais um pouco aí, mais um pouco para baixo da matéria, mais alguns grupos que estão disponíveis aí, que podem, então, estar tomando essa vacina. Então, só reforçando, a vacinação começa amanhã em todos os postos de saúde aqui da cidade e também na feira central de Três Lagoas, aos sábados, a campanha aí contra a influência, que é uma campanha que era para ter começado no dia, em abril, na verdade, mas foi antecipado, então já começou antes, para o pessoal já conseguir se vacinar e preencher aí, né, toda a carteirinha de vacinação. Muito bem, Bia, obrigado pela sua participação, amanhã é sexta-feira, a gente já sabe, tá? Além dos destaques do nosso portal, também aquela dica de série, de filme, dos streams aí que estão aí na internet disponível para a nossa população. Pode deixar, eu vou trazer uma diquinha ótima, já vou preparar algumas aqui para trazer amanhã para vocês. Tá certo, Bia, Feliz Benedetti participando aqui com a gente, aqui trazendo os destaques do portal R167. Agora, sai a Bia, entra a Mari Verdun, Dona Mari Verdun, temos participações? Temos, Israel, temos participações, temos fotos, inclusive, eu quero começar com uma participação aqui, do Adevar, ele mandou a foto... Do Adevar? Isso, de uma cachorra dele que está desaparecida. Olha aí, qual delas? Essa branca aqui, se o diretor puder dar um zoom para a gente colocar, ele mandou assim, ela é branca, dos olhos claros, tem um ano e meio e é da raça Pitbull e atende pelo nome de bebê. Ela desapareceu ontem, por volta das 10 horas, na Avenida Rafael de Aro, esquina com a rua Mancini, número 2780, próximo ao semiaberto. Quem encontrar, será recompensado e ele deixou um número de telefone aqui também. Olha, anota aí, 679-9169-0685. Então, entre em contato com a Adevar, se você viu ela, ela chama BB, tem um ano e meio, você pode entrar em contato por esse telefone, 991-9169-0685. Vamos ajudar. Adevar, muito obrigada, viu, por ter nos procurado. Obrigado, espero que você encontre logo e se você encontrar, manda mensagem para a gente, dizendo, ó, achei a minha cachorrinha, tá bom? Isso mesmo. Boa sorte para você. Olha, tem mais participações aqui, olha ela aí. A Carlinha lá, do Novo Oeste, mandou mensagem para a gente, mandou essa fotinha, acompanhando o nosso programa. Um beijo para você, Carla, tudo de bom. Muito obrigada por participar, viu? Olha aí. E a Márcia, você sabe que a Márcia faz quentinhas, né? E hoje ela mandou, que estava indo para o forno, olha, berinjela com abobrinha. Que delícia, Márcia, muito obrigada por mandar isso para a gente. Olha só, Israel e Mari, bom dia, indo para o forno, para o almoço, delicinha. Beijos, Márcia Mendes, do Jardim Flamboian. Nossa, que delícia. Gostei. O que é isso aqui em cima, em Israel? Será que é tempero? Eu acho que é um queijinho parmesão, né? Pode ser o tempero também. Verdade, verdade. Nossa, que delícia. A ágio também. É um tempero. É, acho que deve ser algum tempero, um queijo mesmo. Muito obrigada, viu? Gostei. viu? Já quero. Obrigado, viu? Estou morrendo aqui já. Olha que elegância. Estou morrendo. Olha que elegância. beijo para o pessoal do Nova Americana. E, ó, gostei. Israel, com a sua miniatura, olha, adorei. Adorei, Kennedy. Um beijo para você, viu? Deixa eu mandar mais abraços aqui, olha. Hã? Uma ótima quinta-feira para todos. TBC agora. O Anselmo. Gente, você está vendo? Depois eu faço bagunça, né? Agora, é, exatamente isso, Ricardo. O circo veio aqui e o palhaço continuou. Pô, Ricardo, o que disse? Eu só repeti o que ele falou. Bem, vai casar também. Influenciável você. Não, e depois fica aqui, ah, porque eu tenho que passar todo dia no RH porque você faz bagunça. Pede enguiço. Ai, hum. Eu nunca mais mando mensagem para você. me mandou mensagem hoje de bom dia. Eu falei, hum, nunca me manda mensagem de bom dia. Eu estou de mal. Não tá. Amigos, não ficam de mal. Fico sim. Até o ano 6 mil. Nossa, mas é a outra vida. Você vê como que eu estou de mal. Muito bem, manda um recado, menina. Ah, então, uma ótima quinta-feira para todos. Chuvinha boa, deu na madrugada. Quem falou aqui com a gente foi o Anselmo. Anselmo, chuvinha boa, né? Ontem estava muito calor. Foi um corre-corre? É. Por quê? Deixou a roupa no varal. Porque é a perna possível. Baixo, tem previsão no show? Eu falei, não. Quatro da manhã, trovoadas, trovões. E a roupa no varal. Deve o Israel veio correndo para tirar a roupa do varal. Bem feito. Acho é pouco. Olha aí que ia chover. Olha aí. A minha fama como o homem do tempo está cada vez pior. Não acerto? Uma. Eita. Bora tomar uma água? Vamos. Voltamos já já? Voltamos. Ah, com a anta lá no Interlagos. Ah, a gente volta com a anta. Nossa, mas... É. A imagem da anta. Eu sei, eu estou falando, tipo assim, no Mato Grosso do Sul é diferenciado. Três Lagoas, maravilhoso com a natureza. Daqui a pouquinho, a gente volta. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, seis mil reais. No segundo e terceiro, uma moto Honda CG em cada. E no quarto, sorteio, um milsit zero quilômetro para você. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo para você levar na hora. Porcelanato 90 por 90, retificado, só R$ 84,90. Torneira Deca Link Lavatório por R$ 244,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Parafusadeira Furadeira Vonder por R$ 249,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 399,90. Fecha Mesto Dimo até sexta. Compre na loja ou no site. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gabarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. De volta com o TVC na Rua. É, hoje é especial. Olha só o que foi flagrado na manhã desta quinta-feira, lá no bairro Interlagos. Pode encher a tela, diretor. Olha que imagem impressionante, gente. Pelo tamanho, né? Por mais que a gente se fique impressionado por ser grande, mas é um filhote de uma anta. Essas imagens foram feitas hoje de manhã na Rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Interlagos. E a placa lá, ó, na esquina da travessa cerâmica. Gente, é bonito? É bonito que você vê um animal silvestre, né? Só que chama atenção? Chama. Por que, Israel? Porque, gente, não é o habitat natural deste animal. Graças a Deus, as pessoas que estavam filmando acionaram a polícia militar ambiental. Ela foi até o local e retiraram este animal e levaram para a área rural, aqui em Três Lagoas, em segurança. Já pensou se essa anta me atravessa a rua ali, o ônibus daquela velocidade, gente? Para quem viaja, não, ela não corre atrás, ela não morre, não faz nada, não gera perigo para ninguém. Você que viaja, pega a estrada, você vai entender o que está dizendo. Quantos acidentes vocês já viram de carro que acaba colidindo contra esses animais? Porque ele vai atravessar e aí o carro acaba colidindo. Mas que imagem bonita, né, gente? Mas, infelizmente, também coloca um ponto de interrogação. Por quê? Somos nós que estamos invadindo o habitat deles ou eles estão invadindo o nosso habitat? Faça a reflexão. Eu sou do time que acredita que nós estamos cada vez mais invadindo o habitat deste animal. Lembrando, um animal silvestre que faz parte da fauna sul-matugrossense. Preservar. A PMA foi acionada, como já disse, e encaminhou esse animal para uma área rural, atrás do colégio objetivo. Tá bom? TVC na rua também é para isso, viu? Flagou algo inusitado? Flagou algo que do cotidiano nosso? Pode filmar e mandar para a gente, que a gente faz questão aí de mostrar aí o desfile da ANTA na rua Euridixagas Cruz, na manhã de quinta-feira. O empresário e contador Diego Barbosa foi eleito presidente da Associação Comercial Empresarial de Três Lagoas. Ana Cristina. A eleição aconteceu nesta quarta-feira, das 8h às 16h, na sede da Associação Comercial. Durante o processo, comerciantes e empresários compareceram para votar numa eleição considerada tranquila, pois apenas uma chapa encabeçada por Diego Barbosa se inscreveu para participar da eleição. Agora eleito, o novo presidente da Associação Comercial diz quais são as metas à frente da entidade. A gente vem trabalhando já em conjunto, né? É importante ressaltar que eu estou encabeçando a chapa como presidente, mas o grupo que está à frente dessa diretoria é o mesmo que vinha junto com o Fernando. Eu era vice-presidente dele na última mandato dele. Então a ideia é manter a representação política das empresas, do comércio local de Três Lagoas, junto ao poder público e buscar levar produtos e serviços que tragam benefícios aos nossos associados. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho aí, aos últimos quatro anos, fazendo visitas em outras entidades, outras associações, buscando aumentar nosso portfólio de produto e principalmente entender, é importante também a participação do associado, para ele trazer para nós as demandas, para que a associação consiga ofertar ele o produto que ele necessita, né? Como um portfólio de produtos e também as demandas econômicas que eles têm tido dificuldade. Então, eu entendo que o principal papel nosso hoje é ser essa voz do empresário e também, acho que para agregar como um retorno, criar um produto que traga benefícios aos nossos associados, aos funcionários das empresas, enfim, criar uma entidade que tenha relevância para o empresário local. Apesar de Três Lagoas ter mais de 10 mil empresas ativas, apenas 300 fazem parte da associação comercial. Esse é um grande objetivo nosso, identificar o que falta hoje para trazer essa empresa para a associação e buscar. Você colocou um dado que a gente fala muito aqui dentro da diretoria, nós não temos hoje 10% das empresas locais filiadas à nossa entidade. Então, a gente precisa entender o que falta para essas empresas se filiar e criar, né? Um dos principais objetivos é criar produtos que realmente passam a ser interessantes e a gente consiga trazer essa empresa. É uma das pautas principais, não só da minha gestão, como já vinha sendo das gestões anteriores, criar essa, entender esse motivo e buscar a solução para isso, né? Qual que é a importância de ser um associado? Olha, o associado, ele tem que entender que, através dessa filiação, ele vai ter voz conosco, ele vai poder trazer essa demanda e nós vamos poder fazer essa interlocução com o poder público para ele. Então, é fundamental para que a gente possa representá-lo, primeiramente, que ele faça parte do quadro, né? A gente está de portas abertas, não restringindo a ninguém, mas, às vezes, não adianta o empresário criticar de alguma situação, mas ele não vir fazer parte, não trazer essa demanda para nós. Isso, com certeza, vai nos ajudar a atender a demanda dele. Porque, assim, às vezes, aqui na nossa condição, eu sou empresário, como todo quadro da diretoria, é empresário. Às vezes, a vivência que nós temos é diferente de outro empresário. Então, quanto maior o número de empresas, quanto mais associados tivermos, acredito que a gente vai conseguir entender as demandas reais e conseguir ajudá-los nessa resolução. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Pois é, gente. Entre em contato com a Sete Farma, 6735240730, ou WhatsApp e faça o seu pedido a Sete Farma. Entrega em toda a Três Lagoas. E aproveita também e peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. WhatsApp 991855418, a loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 991087836, farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E mesmo com essa pandemia de dengue que Três Lagoas está vivendo, as reclamações com os terrenos baldios sujos não param. Dessa vez, nós fomos até o Jardim dos Ipês. O terreno está localizado entre as ruas Joaquim Gomes Toledo com Ayrton Peron, no Jardim dos Ipês. O mato alto avança pela calçada, mostrando descaso. E como todo terreno baldio, o que não falta por aqui é lixo sendo descartado de forma errada. E com isso, surgimento de insetos e animais peçonhentos. O terreno é murado, mas está completamente tomado pelo mato. Quem reside próximo ao local reclama da falta de zelo por parte do proprietário, como reforça Evelize Pedroso, moradora no bairro. Então, a sujeira é a primeira coisa e os insetos. Muito inseto tem. Bastante inseto tem aqui. De acordo com os vizinhos, o terreno foi limpo no início do ano, mas com as chuvas que caíram aqui em Três Lagoas, rapidamente o mato cresceu. E com isso, a infestação de insetos e animais peçonhentos. Sem mencionar os resíduos que acumulam água e favorecem os focos de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Neste, no Jardim dos Ipês, o risco também é durante o período noturno, que facilmente pode abrigar o marginal. No mês de fevereiro, a Prefeitura de Três Lagos começou a autuar os proprietários que não mantêm os terrenos limpos. Mas com as chuvas, o mato rapidamente tomou conta. Mas não é por isso que os donos dos terrenos devem abandonar esses locais. Para a Evelize, há falta de zelo por parte do proprietário. Eu acho, eu acho que pode ser, não sei também, as chuvas também intensificaram, né? Mas eu acho que agora já dá para fazer uma limpeza, cuidar. Aos moradores que se sentem prejudicados com esses terrenos, a Prefeitura de Três Lagos mantém os canais para reclamação. São eles, ouvidoria geral, 6799213-6400. Denúncia de terreno sujo, 6799275-4326. E problemas de iluminação pública, 6721040271. Vamos falar de promoção em preço baixo? Fecha Mês Todimo, isso mesmo. No Fecha Mês Todimo, você compra toda a loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Confira comigo essas ofertas. O Porcelanato Portinari, 80x80, retificado, só R$ 89,90. Cubadeca Embutir Redonda, por R$ 89,90. Cooktop Fischer Platinum, por R$ 1.599,90. E a fechadura Intelbras Eletrônica, por R$ 399,90. Caixa de gordura Tigre, com cesta e tampa, por R$ 349,90. Leve o seu orçamento até a loja e negocie com um dos vendedores. Fecha Mês Todimo, preço baixo para você levar na hora. Aproveite só até sexta-feira em Três Lagos, na Avenida Capitão Olinto Mancine. O prefeito Ângelo Guerreiro já assinou o contrato com a empresa que vai construir o novo shopping popular aqui de Três Lagoas. Confira na reportagem. A empresa Pro-19 Construções foi a vencedora da licitação para a construção do novo shopping popular de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro já assinou o contrato com a empresa e nos próximos dias vai autorizar o início das obras. Já tem a empresa, já vamos assinar já em breve, não só o camelódromo, como nós temos outras obras também, até por conta da chuva que é impossível se iniciar, mas já vamos dar ordem de serviço também no shopping popular aí, para poder ver se nós entregamos ainda dentro da nossa gestão. Há anos o camelódromo de Três Lagoas funcionou aqui neste local, na calçada da Avenida Rosário Congro. Depois, foi assinado um taque entre o Ministério Público e a Prefeitura, que determinou a mudança deles para um outro local. A Prefeitura, então, disponibilizou um espaço em frente à Lagoa Maior e agora a Prefeitura vai construir um novo espaço para o shopping popular de Três Lagoas. O prédio será construído no bairro Nossa Senhora Aparecida, junto à Feira Central, próximo à Diretoria de Cultura, onde funcionou a antiga estação ferroviária. Uma área que já ganhou várias benfeitorias e vai receber novos investimentos, como a Cidade Luz e a Praça Linear. O valor previsto nesta primeira etapa da obra, conforme o contrato, é de R$ 5,5 milhões. Desde a mudança do camelódromo para o prédio do antigo mercado municipal, em frente à Lagoa Maior, os comerciantes reivindicam um novo espaço. Eles alegam que o movimento caiu desde que eles se mudaram para o local. Não veja a hora de inaugurar esse novo local para receber os meus amigos aí do shopping popular, não é mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Novo local, muitas vendas aí. Muito bem. Adorei. Eu também. Vamos de participação. Deixa eu ver se tem mensagem aqui para a gente mandar abraço, mandar alô. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Quem está com a gente? A Marlúcia do Vila Alegre está aqui com a gente. Oi, Marlúcia! Que, na verdade, ela mudou, né? De nome. Mudou de cidade. Ah, mudou de cidade. Como que mudou de nome? Como? O que aconteceu? Ué, aqui é Marlúcia, mas quem mudou, mudou de nome. Mudou de cidade. É só a Lúcia. Está em Campo Limpo, Paulista. Ela está acompanhando a gente aqui. Olha, um abraço para você, Marlúcia. Olha só, deixa eu ver aqui. Tem mais gente participando conosco. A Cleide do Nova Americana mandou assim, bom dia, Marisrael. Mandei um bom dia lá para ela no WhatsApp também. Bom dia. Bom dia. Olha, e o Marcelo mandou aqui, atrasado, mas cheguei. Marcelo Batista, fica à vontade, Marcelo. Que não se repita mais, viu, Marcelo? O importante é que você chegou. Não se repita mais e assim que terminar o programa, eu e você já estamos convocados para comparecer no RH. Você pelo seu atraso e eu pela bagunça dos outros. Até porque... Bagunça de quem? Dos outros. Não, bagunça sua. Já falei que eu estou de mal. Marcelo, é melhor você passar no RH mesmo, porque você faz parte aqui do grupo já, entendeu? Então, se você chegou atrasado... Eu estou de mal. Tem que... Criançada que está assistindo a gente. Fala aqui para a Tia Mari. Como que a gente faz para não ficar de mal do coleguinha? Não dá, né? Não dá para não ficar de mal do coleguinha. Vamos ficar de bem? Vamos ficar de bem? Aê! Ficamos de bem, viu? É muito rápido. Ai, ai, ai. Essa é a Mari, verdade. Marcelo, então, olha... Não, a gente faz isso com a criançada. Sim, com certeza. A criançada não pode ficar de mal, tem que ficar de bem. E não pode ficar de fora também do TVC agora. Tem que ficar aqui, ó, com a gente, igual o Marcelo. Marcelo chegou atrasado hoje, mas ele vai para o RH, conversar lá com a gente. Passa no RH, conversa lá e se acerta e me dá o motivo. É bom levar o testado também, já falando por que você chegou atrasado. Né? Isso mesmo. Um abraço, Marcelo. Olha, ele está digitando aqui. Ô, diretor. Está digitando. Quando for assim, você já pode jogar o Facebook aqui para nós, ou tem que dizer para o senhor? Ah, tem que dizer para o senhor. Ah, tá bom, diretor. Desculpa. Aí depois, não sabe por que tem que passar na RH, né? Eu vou dizer para o senhor. Não sabe por que tem que passar na diretoria. Ele está falando aqui no meu ouvido. Tá? Tá. Está soprando aos seus ouvidos? Ai. Porque ele sempre, mas no meu ele não sopra, não. Ele grita, Mari, vamos para o intervalo. Ai. Sempre grita aqui nos meus ouvidos. Nossa Senhora. Vamos de mais abraços, Rael. Daqui a pouco a gente vai para o Facebook. Olha, temos mais abraços aqui. De quem? Vamos ver quem está aqui conosco. O aniversariante do dia. A Vanessa está aqui conosco. Acho que a Vanessa é a mãe do Kennedy, viu? Beijo, Vanessa. Ela está aqui com a gente. Um beijo para você, Vanessa. Ó, chegou mensagem aqui. Olha. A Azuleide. Ah, a Cíntia. Mari, não pode ficar de mal. Tem que olhar com os olhinhos de Jesus. É. Eu tenho tentado, viu, Cíntia? Tenho tentado aqui, mas tem dia que Deus sai. Falou, Deus. Colocado, senhor. Mas, não, entendeu? Colocaram o senhor no rosto. Não fui eu. Depois você se entende com esse povo aí. É, Cíntia, é complicado, mas Deus perdoa. Ele ajuda a gente. Ficou de mal de novo. Para de pedindo isso. Vamos para um rápido intervalo, então. Porque nesse intervalo esgana a Mari. A Mari me esgana e a gente põe tudo nos pratos limpos. E depois a gente... Passa a roupa, lava a roupa e volta de novo para o programa. E depois a gente volta. Estamos de volta, não é mesmo, amiguinho? Amanhã, a gente tem que falar que amanhã tem um sorteio das terceiras bicicletas elétricas. Exatamente. Olha, continue participando com a gente, mandando mensagens aqui, comentando lá na nossa live, porque eu acho... Tem ovo? Eu acho... A Roseli não veio buscar o ovo. A Roseli não quis, né? Aê! Não chegou. Pode pegar aí, pega aí, vamos abrir. Pode pegar. Vamos abrir, vamos comer aqui. Não veio pegar, não vai ganhar. Fez um drama danado para ganhar, né? Oxa, Roseli. Fez um textão desse tamanho assim no Facebook para ganhar. Todo mundo querendo. Não, e a sorte com ela, né? É. Todo mundo querendo. Vamos ver buscar. Roseli, você tem até amanhã, hein? Ela está assistindo? Por favor. Não, ela tem até meio dia e vinte. Ah, meio dia e vinte e seis. Perdeu, Roseli. Perdeu, querido. Desculpa. Roseli. Vamos. Daqui a pouco a gente volta. A gente volta. Sai daí, não, viu? Sai daí, não. Tchau. BBC Agora. Atenção, servidor público. Está na hora de atualizar os seus dados. O Censo Previdenciário é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E também para os militares ativos, da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E quem não participar, terá o salário ou benefício suspenso. Acesse www.censo.com.br. Acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Governo de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, seis mil reais. No segundo e terceiro, uma moto Honda CG em cada. E no quarto sorteio, um mil-seat zero quilômetro para você. MSCAP, ajude e concorra. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Páscoa divertida e recheada de ofertas é só nas lojas G. Cartela adesiva, pegadas de coelhinho, só R$ 9,99. Sexta fraudeira de vários modelos a partir de R$ 19,99. Kit sexta de Páscoa tamanho G, apenas R$ 21,99. As lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. O melhor presente de Páscoa você encontra nas lojas G. As cantidades do celular. Respeito. Dignidade. Equidade. Empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais. E todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes, estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossês. Agora está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. E vamos falar de... Golpe. De Karatê? Não. De Kung Fu? Não. Golpe na internet. Um homem tem a sua conta na rede social invadida. E aí o amigo acredita e cai no golpe e perde 4 mil reais. Albert Silva. E olha só, Isaia, um homem de 28 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Ele teve a conta do Instagram dele hackeada. Alguém acabou hackeando aí o Instagram dele, começou a se passar por ele. E aí começou também a fazer postagens falando de investimentos, né? De um falso aí investimento. Muitos amigos, muitas pessoas próximas aí acabou recebendo essa mensagem. Um amigo, né? Que ele tinha aí, esse homem de 28 anos, que ele tinha muito contato aí com esse homem de 28 anos, acabou se interessando nesse investimento. Acabou investindo 4 mil reais, Isaia. Isso mesmo. 4 mil reais. Acabou aí fazendo o PIX no valor de 4 mil reais. Pensando que iria receber aí um retorno financeiro. E acabou caindo em um golpe. Esse homem acabou entrando em contato, né? Com essa pessoa que estava se passando por ele. Esse estereonatário que estava se passando por ele. E sabe o que ele disse, Israel? Ele disse que estava em uma penitenciária. Estava lá. Na penitenciária o quê? Fazendo golpes, né? Ou digamos, trabalhando para o crime. Aí ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento para registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado. Você que tem conhecidos e de repente você vê esse conhecido aí com postagens de investimento, né? Investe 300 para ganhar 3 mil. Tome muito cuidado porque são golpes todos os dias de falso investimento, de falsa compra, né? De venda, de compra indevida. Então, tome muito cuidado, muito cuidado mesmo nas redes sociais. Porque os bandidos não estão dormindo. Estão trabalhando e muito. Só que a polícia está de olho, hein, Zéu? A polícia está de olho aí para identificar aí esses bandidos. Pessoal, está chegando a Páscoa. E eu quero falar, pode trocar trilhos. E vamos falar isso da Loja G. Lá você encontra tudo para a sua casa. Você encontra tudo para seus filhos, crianças. Lá você encontra tudo para a cozinha. Lá você encontra ovos de Páscoa. É a maior loja de Três Lagoas com infinitas, infinitas variedades. Tem de tudo. Eu, quando saio de casa, que eu preciso... Sabe daquele potinho que eu levo na casa da sogra no domingo para trazer já a janta garantida? Na Loja G tem. Sabe o material escolar, caderno, caneta, papel? Loja G também tem. Está perdendo tempo rodando a cidade para quê? Vá direto às Loja G. Não é isso mesmo, Dona Mari Verdam? Gente, a Páscoa está chegando. E aqui na Loja G você encontra diversos ovos de Páscoa de diversos sabores e tamanhos, viu? Olha só, aqui tem chocolate ao leite de 120 gramas, também tem de 140 gramas e aquele crocante que não pode faltar de 240 gramas. E olha só, não para por aí, viu? Tem toda a linha de decoração que você encontra para montar aquela cesta especial. E aqui na Loja G, gente, você pode dividir as suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão. Vem para o Loja G, a gigante do seu lar. Aê, Mari Verdam, a gigante do seu lar. No dia 30 de março, hoje, os policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar realizaram a prisão em flagrante... Troca essa trilha, por favor. Em flagrante do autor de violência doméstica, adivinha o que ele estava fazendo. É assim, ó. O cara foi lá e bateu na mulher. Foi preso. Violência doméstica. VAP. Aí, a mulher, a vítima, pediu medidas protetivas de urgência. Ou seja, canalha, fica longe. Você não pode chegar perto de casa nem de mim. Medida protetiva. Não pode chegar. Aí, adivinha onde é que a polícia foi encontrar o homem? O homem! Hoje, às 6 horas e 40 minutos, a guarnição do programa Mulher Seguro, o promulso do 2º Batalhão de Polícia Militar, durante a realização de visitas técnicas, lá na Rua das Cigarras, no bairro Jardim das Orquídeas, em contato com a vítima. Olha quem estava lá de boa tomando café assim. O homem, o autor de 45 anos, estava lá. Foi preso de novo, em flagrante, por descumprimento da medida protetiva de urgência. Foi dado a voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e, de lá, já partiu Goiás, direto para o Presídio de Segurança Média, aqui de Tereslagoa. E esse pódio, né? O que ele estava fazendo lá? Atenção! O que este homem estava fazendo lá? Eu quero saber, cadê a minha trilha sonora, seu diretor? Daquelas que a gente... Aí! Agora sim! Minha comadre, minha amiga, o que o homem estava, ele mesmo, que bateu na senhora, que já responde por violência doméstica, estaria fazendo na sua casa? O que que essa peste estava aí na sua casa? Mas olha a coincidência! O Promuse passou para fazer a visita técnica, para saber, tudo bem, Dona Maria? Bom dia! A senhora está com o seu emocional tudo tranquilo? Está tudo bem? Está passando aquela raiva? Como é que a senhora está? Não, eu estou bem, mas olha quem está lá dentro! A peste! O canalha, o sem-vergonha, que absurdo! Agora sim, nós vamos ver a matéria do Alex Santos sobre a apreensão de produtos vencidos lá em Paranaíba. Está tudo certo por aí? Vamos lá! Alex Santos! E a Vigilância Sanitária de Paranaíba apreendeu uma grande quantidade de produtos vencidos ou com prazo de validade adulterados em uma casa de cases e vinhos no centro da cidade e também em um mini-mercado localizado na Bruno Mariano de Faria. A operação aconteceu na tarde da última terça-feira. A Polícia Militar também participou da operação. Os agentes da Vigilância e dos policiais encontraram inúmeros produtos alimentícios com data de validade vencidos e alterados. Grande parte dos produtos estavam sem data de validade, provavelmente apagados com acetona para que não fosse possível identificar a validade dos produtos. Esses alimentos também estavam com novas etiquetas de data de validade pregadas em cima da data de validade original da embalagem. Os produtos que não estavam com a data de validade fraudadas, grande parte estavam vencidos. Segundo Gilson Piva Filho, da Vigilância Sanitária de Paranaíba, um dos estabelecimentos vistoriados, não havia licença sanitária para comercialização de produtos. O comércio também já havia recebido autoação da Vigilância Sanitária em 2022. A perícia criminal foi acionada para exames quanto às condições dos alimentos da loja e encaminhados para o depósito ocupada da embalagem da cidade, posteriormente liberados para que a Vigilância Sanitária realizasse o descarte. Esses produtos foram descartados no aterro sanitário municipal. Que coisa! Pois é! Mari Verdana! Eu! Seus olhos estão brilhando? Você viu? A sua pele está... Você foi fazer revitalização? Estou precisando? Não! Está brilhante? Doeira! Você fez? Não! Mas muito obrigada! Deve ser de nervoso! É? Que a gente passa... Sério? Olha aqui os cabelos brancos! Olha aqui, ó! Mas o que que quer dizer com você? Passa a mão nas Marys aqui, ó! Tudo isso é da Mari! Me respeito! Conhece a Mari, verdade? Não te dou um pinho de trabalho! Muito bem, Mari! Vamos tomar uma água? Vamos tomar uma água! Ó, mas antes de mais nada, só lembrar, pro pessoal de casa, hoje à tarde, vá ao centro! Se você está assistindo a reprise, vá ao centro, que tem algumas lojas de comércio que estão funcionando ainda à noite! Sim! Dá tempo! De comprar e participar! Porque amanhã, 500 reais e a terceira bike elétrica! Exatamente! Vem, o diretor está brigando! Haja coração! Vamos! Rapidinho a gente volta! Já, já! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo! Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura! Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias! Van Jamelo Fone Watts 672104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Fecha Mestodimo! Fecha Mestodimo! Preço baixo para você levar na hora! Porcelanato Helena, retificado, só R$ 89,90! Porta madeira lisa, por R$ 229,90! Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões! Tubo PVC esgoto 100mm, por R$ 79,90! Kit em sepa tema pronto para instalar, por R$ 749,90! Fecha Mestodimo! Até sexta! Compre na loja ou no site! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP! Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor! Continue nos ajudando! Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam! Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas! Continue comprando o MSCAP! No Supergiro, R$ 30 prêmios de R$ 1.000! No primeiro, sorteio R$ 6.000! No segundo e terceiro, uma moto Honda CG em cada! E no quarto, sorteio 1.000! O site zero quilômetro para você! MSCAP ajude e concorra! Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você! Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730! Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido! Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas! Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar! Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade! Ei, você aí! Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você! Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade! Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo! E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabaraz! O que você está esperando? Corre para cá! Gabaraz! Gabaraz! Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados! Voltamos! Voou, né? Voou o tempo! Não vi passar! Estou achando que a gente estava indo para o quinto voto ainda! Estou achando que a gente ia conversar e não dá tempo mais de nada! Eu também! Não dá tempo de mais nada! Obrigado, gente! Beijo! Amanhã tem sorteio! Olha, amanhã tem sorteio! Beijo! Antes de finalizar, um abraço para o Fernando, que estava assistindo a gente lá da churrascaria real! Um abraço para toda a equipe da churrascaria e clientes também! Bom almoço para vocês! Estamos? Já, já! Tchau! Tchau! Apoio! Hospital Auxiliadora! 103 anos de cuidado com a vida! Lojas! G! A gigante do seu lar! MSCAP! Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD! Todimo! A gente nasceu para construir! Sete Farma! Sinônimo de economia e qualidade! Van Janelo! Aqui seus sonhos ganham um novo lar! Foco Limpe! Rua José, Milcar Cumbro Bastos, 801! TBC Agora!